Música 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 Aconteceu algo depois que eu fui embora? Ô doutor, mais duas salas foram abertas O diretor tá me impressionando aí E se a gente não trouxer alguma coisa até a semana que vem A coisa vai ficar complicada, hein? Vou conversar com os melhorzinhos, pode ficar tranquilo, doutor Conversar com os internos, Daniel? Você tá doido? Funciona, doutor Música Eu sempre gostei muito mais de cerveja do que de vinho Essa dada já nasceu, puta Você sabe o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei Você merece Deus Passa as duas fitas aqui pra... Ele deveria estar na cadeia! Ai, rapaz! Esse é perigoso Afinal, de todas, meu quarto fica longe do pátio O que é ótimo Eu só quero saber o que você sabe sobre tudo isso Tá maluco, ué? O senhor que não tá entendendo a situação, doutor Eu não tô aqui pra ser amigo de ninguém E nem amigo seu Eu só tô aqui pra fazer o meu trabalho É? O que você quer fazer? Quer pegar uma arma e enfiar na boca de cada aldeia E puxar o gatilho se eles não te falarem Você quer ouvir? Você sabe que isso é muito grave, não é? Você sabe que são meus pacientes, não sabe? Mas são criminosos, doutor Eu já disse Eu tô aqui pra fazer o meu trabalho Não se muda no meu caminho Bom, tá bom Eu já entendi que você é muito esperto E sabe da vida de todo mundo aqui dentro Você quer deixar um currículo? Ah, a gente pode fazer um programa matinal De fofoca Não é, doutor? Vai Para de palhaçada e fala por que você tá aqui Eu tô aqui Porque eu matava galinhas Matava galinhas Eu tô aqui Eu tô aqui